Assista agora no News Show. Durval vai pra cima de Roger e defende Guilherme. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Após Durval flagrar Raquel e Guilherme se beijarem, Durval irá demitir o garoto. Porém Raquel e o Durval brigarão feio e a menina ao sair quase atropelada e Guilherme a salva. Depois disso, Durval irá repensar a demissão e aceitará que Guilherme e Raquel possam trabalhar juntos. Em seguida, Roger irá flagrar Guilherme trabalhando na padaria e irá humilhar o rapaz. Desta vez, Durval retribuirá a boa ação de Guilherme e irá enfrentar Roger em defesa do garoto. Durval partirá para cima de Roger, dando sinal de que está aceitando Guilherme. Roger ficará furioso e contará para a família o que descobriu sobre Guilherme. Quem ficará muito feliz é Raquel que agradecerá a Durval e dirá que ficou feliz pela atitude que ele tomou diante de Roger e Guilherme. As cenas estão previstas para ir ao ar entre os dias 4 a 8 de março.